Olá pessoal, quem fala é Gabriel, tamo aí hein, tamo aqui saindo da 23 de maio Pessoal, vou tá fazendo um reviewzinho rápido aqui, de usuário, deste retrovisor câmera Vou tá deixando uma foto aí, da Zedome né, não sei como que se pronuncia, desculpa Ele é um retrovisor dashcam, é que fala, dashcam Ele filma frontal e traseira né, eu comprei ele pessoal, porque como muitos sabem eu trabalho como motorista de aplicativo em São Paulo E querendo ou não né, a gente as vezes acaba passando por algumas situações aí meio complicadas, meio difíceis, enfim Então eu comprei ele pra me restalvar de alguma coisa né E aparentemente pessoal, ele tem a funcionalidade muito prática, tá Eu não sei quanto a qualidade da imagem na importação Cara, é o cara da contramão ali Que louco mano Aí, tá vendo? Se eu não tivesse filmado ninguém iria ver, não sei nem se pegou né, depois eu vou se pegar e vou tentar dar uma cortada assim No rapaz na contramão de moto, no meio da tiradentes né, enfim Dá pra esse esmaiar né, desculpa Enfim, voltando ao assunto, então assim, a gente tem que ter algum tipo de ressalva né, de segurança a mais né E justamente por isso que eu comprei ele Como eu disse, eu não sei referente a imagem ainda né, eu não exportei nenhum vídeo daí Mas eu já estou utilizando ele já tem um mês, dois meses mais ou menos Tá Ele grava em loop, de 5 em 5 minutos ele corta né Vai subscrevendo as As mais antigas gravações né E já peguei algumas coisas inusitadas aí Só que como eu disse né, ele vai subscrevendo e como eu uso todo dia Provavelmente já perdi muita coisa, mas Ele tem uma opçãozinha aqui, que é um cadeadinho Que você bloqueia Que você bloqueia a Como que eu posso dizer Você salva o vídeo como se ele fosse um vídeo extremamente importante né Então assim Eu achei uma funcionalidade muito boa Tá A qualidade frontal dele é essa A melhor qualidade que tem Que é, acho que se eu não estiver comendo besteira, acho que é 1080 né 1080 por 60 Freves por segundo né, enfim E assim, como eu disse Olhando aqui na tela do retrovisor né Porque ele é um retrovisor câmera, como eu disse A imagem tá perfeita, tá pessoal Nítida, dá pra ver a placa bonitinha dos carros Enfim Vamos vendo a importação E a imagem traseira Eu vou tá deixando aí também Pra você estar vendo e analisando né O que que vocês acham né Diferente as imagens dele Ele tem regulagem aqui Tá Aqui No caso aqui no meu tá parado Mas ele tem essa regulagem Enfim Ele é um retrovisor assim Que apesar dos apesares Ele é muito discreto Tá A única coisa que eu não gostei dele pessoal É que ele demora cerca de um minuto mais ou menos Pra poder apagar a tela dele tá Ele não é de imediato assim Lógico, tem a opção de você apagar de imediato Você simplesmente vem aqui embaixo Ele tem um botãozinho Você clica aqui e ele apaga Mas tirando isso pessoal É, deixa eu só abaixar um pouco Tirando isso pessoal Eu achei de extrema qualidade o produto tá Achei um produto bom É Eu achei ele muito funcional Principalmente pra quem tá no trânsito todo dia Ou por exemplo Pra quem vai viajar né Quem trabalha viajando É uma segurança a mais né No caso de algum Deus me livre guarde né pessoal Um acidente aí É Como já aconteceu comigo Por exemplo Do motoqueiro quebrar o meu para-choque Não sei como Mas ele conseguiu ficar enroscado ali no meu para-choque E aí ele puxou e foi embora Aí eu tava de frente com um pôr de gasolina Pedi as imagens pro Pro gerente do posto E ele falou que não podia fornecer né Enfim Que é óbvio né Eu não sou policial nem nada Eu só queria só pelo menos ver a placa do cara né Nem isso eu consegui Então assim É uma forma de você conseguir Se manter seguro também né pessoal Se eximir de qualquer culpa Enfim né Então pessoal Eu gostei muito do retrovisor Desse retrovisorzinho Recomendo sim Principalmente pra quem trabalha na rua Ou pra quem vai viajar né pessoal Não digo que é um item obrigatório Mas é um item de segurança tá Então assim Recomendo E acho bem legal Acho muito interessante É De ter no carro É uma coisa que fica super discreta Depois eu vou tirar uma foto aqui Do caso do meu Vou tá deixando o link aí na descrição Do modelo específico que eu comprei tá Paguei E quando eu comprei Se eu não tiver falando besteira Eu paguei 396 reais Tem mais barato no mercado livre Só que eu queria um que tivesse câmera frontal e traseira Tá É justamente Pelo fato de estar no trânsito tá É Então assim E também eu precisava de uma coisa que fosse nítida né E aparentemente nos reviews que eu vi Que a maioria é gringo Até pra beleza Então essa é a minha opinião Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido claro Direto no assunto E é isso aí rapaziada Se gostou Se inscreva no canal Deixa aquele like Curte e compartilha Aí no canal aí tem vídeo sobre viagens E alguns outros afins Se for do interesse de vocês Dá uma pesquisada aí Beleza Tamo junto Tchau 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 Tchau